Ministra Rosa Embora paixão e segurança não costumem andar de mãos dadas, eu compartilho da compreensão de que este estatuto de defesa do torcedor, na verdade, ele visa assegurar ao torcedor o exercício da sua paixão com segurança. O máximo de segurança possível. E isso implica necessariamente em imputar responsabilidade aos organizadores dos eventos desportivos. O código de defesa do consumidor, ele tem por objeto, tem por objetivo, essa defesa do torcedor. É o próprio artigo primeiro que estipula que o estatuto estabelece normas de proteção e defesa do torcedor. Eu fiz a leitura atenta de todos os preceitos acolhados de inconstitucionais, na estadia, e compartilho do entendimento de V. Exª, no sentido de que, observado o objetivo da lei, eles não, pelo menos, não conseguiu vislumbrar um vício de inconstitucionalidade. Ao contrário, entendo que eles guardam absoluta consonância com o nosso texto fundamental, por isso estou acompanhando o voto de V. Exª na íntegra. Ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, agradeço por nós, hoje, apontando o Ministério Público, os advogados presentes. Sr. Presidente, todas as peças que instruem o processo, em lindas, as autoridades públicas, na realidade, deixam entrever que o estatuto do torcedor, lutados e lutantes, é um código de defesa do torcedor, que é quem subvenciona esses espetáculos. Eu confesso a V. Exª que, num primeiro momento, antes de ouvir o voto da V. Exª, eu me deparei com uma certa perplexidade do artigo 19, responsabilizando solidariamente os dirigentes. E, num primeiro lance de percepção, pareceu-me que esse dispositivo, ele não perpassaria pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade. Haja vista que essas infrações multitudinais que ocorrem nos estádios do futebol, pode-se imaginar, duas torcidas grandiosas do futebol canoaco, do futebol paulista, gerando danos múltiplos em uma das pessoas e a insuficiência patrimonial natural de um dirigente para implementar esta obrigação. Mas, por outro lado, os benefícios da lei são tão relevantes, que é o que se lê, até depois de serem motivos, e, em ato contínuo, o ordenamento jurídico defende de maneira tão eficaz aquele que pode até ter a obrigação ex-legio, mas não tem como compô-la, porque tem o bem de família, tem a insuficiência patrimonial, a pena não passa da pessoa condenada e, quando vai aos sucessores, exatamente obedece aquele momento do que foi permitido. E, sorte que há tantos instrumentos de defesa desses dirigentes, como a senhora também destacou, que essa responsabilidade vai ser apurada casuisticamente, já era antevista pelo próprio Código Civil, antes mesmo do Código Defesa do Consumidor, mas que esses instrumentos todos, eles fazem com que, efetivamente, se mantenha a rigidez da norma, porque, sob um órgão formal, eu entendo que, efetivamente, esses dispositivos se encartam na competência da União para legislar sobre desporto e, de forma alguma, tem interferência na vida interna a corpos das entidades associativas, das agramiações. Só antes que eu acompanhe, me permito, o brilhante voto de V. Exª. Sr. Presidente, eu também acompanho V. Exª e faço brevíssimas observações. A primeira é que, especialmente em se tratando, só para referir o que foi referido várias vezes nos trabalhos e agora na tribuna, do futebol, que é o que mais chama a atenção quando se fala no torcedor, se é verdade que, como disse Nelson Rodrigues, o Brasil é a pátria de chuteiras, o torcedor é o cidadão que usa essas chuteiras e, por isso mesmo, como tudo que diz respeito ao cidadão e à cidadania que se exerce no espaço público, pode merecer, evidentemente, nos termos aliados do artigo 17, o tratamento normativo competente. Em um primeiro momento, a alegação de que não se trataram apenas de normas gerais, que V. Exª enfatizou também no início do voto, chama a atenção porque esta não é uma matéria que tenha tido, nem na doutrina constitucional brasileira, um tratamento que possa ser considerado um tratamento brasileiro do direito, não é uma teoria brasileira dessas normas. O Raul Machado Horta, que tanto se debruçou sobre isso, fala em normas quadro, mas, na verdade, um pouco ainda trazendo de números estrangeiros que traçam apenas uma moldura que seria preenchida conforme a federação por cada qual dos estados. Não é isso que se tem no Brasil, como V. Exª bem afirma e eu partiu inteiramente, essas normas gerais não deixam desvalir a necessidade de normas que dêem substância a isso que está posto. Quer dizer, não é apenas denunciado, nem lê aviso só por ser norma geral, nem é uma proposta e, portanto, não parece que tenha havido nenhuma exorbitância contrária do que é alegado na petição inicial e nos documentos que depois vieram a, mais uma vez, reiterar o quanto dito. Quanto à liberdade de associação, que também foi objeto de muitos cuidados, tem que não há nenhuma possibilidade de se considerar incondicional, pela circunstância de que o que se vende é apenas arbítrio do legislador, do Estado, de interferir, não de ausência de normas. E por essa razão, eu também considero que a liberdade de associação garantida pela Constituição de nenhuma forma foi tisnada, foi maculada neste caso. O artigo 19, que também inicialmente tinha causado preocupação, posteriormente se mostrou, a meu ver, no estudo mais detalhado, que não interfere realmente em nada nem agride em um dispositivo constitucional. E a explicação de vossa excelência agora enriquece que esses precedentes que nós já temos na própria legislação autorizam e isso será devidamente verificado. Não vejo nenhuma exorbitância também no que se refere ao artigo 18, que foi também tido como um dos agredidos, ou seja, que a autonomia dos Estados estaria comprometida pela circunstância de que a União teria ido além daquilo que lhe é garantido. Não vejo nessa legislação o resguardo dos torcedores. Vossa excelência disse que ela não mandou para escanteio, eu ainda sou do tempo do córner. Falava sem córner, agora, mas eu ainda sou do tempo também que se falava retrato e não voto. Então, eu acho que realmente essa legislação não manda para escanteio, para usar o que vossa excelência disse. Nenhum dos princípios ou normas constitucionais, razão pela qual eu tenho a ação como improcedente, tal como vossa excelência acompanhando, portanto, a conclusão também do voto, O brilhante voto de vossa excelência é como voto, presidente. De suas vidas? Sr. Presidente, também acho que vossa excelência fez um voto tão bom que me lembra aquela imagem de alguém que consegue bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. Vossa excelência fez um brincamento, um enlace da matéria de esporto com outros bens jurídicos, com outras matérias constitucionais também de primeira grandeza. E, de fato, as práticas desportivas, elas se colocam em uma linha de interseção com a economia, a cultura brasileira, o exercício de profissões, a defesa do consumidor, como vossa excelência bem retratou em uma análise assim, mais abrangente, em uma macroanálise. E tudo de lástria constitucional. Vossa excelência lembra muito bem que o mais popular dos esportes em todo o planeta é o futebol. É pelo refinamento artístico em que consiste o futebol, sobretudo, aqui no Brasil. Outros bens aqui não mais, aqui no Brasil, com preponderância, a partir do exemplo do Barcelona, na Espanha, que, sem dúvida, é o time de futebol melhor do mundo hoje. Mas é o esporte mais popular por características interessantes de um movimento emocional que toca as raias da paixão. Daí a ministra Rosa Vila dizia com muita propriedade. Ela falou do exercício da paixão do torcedor com segurança, debaixo de segurança. E segurança é outro setor constitucional, lembrado por vossa excelência, porque, de fato, essas práticas esportivas, a partir do futebol, hoje do vôlei, que coloca também o Brasil no cenário internacional, elas significam a concentração de multidões em determinados espaços físicos, sob um clima de acirramento de ânimos, não de revelação de impulsos emocionais, que realmente tocam os dobrões do apaixonamento, da paixão. E aí entra o item da segurança, da saúde, da incolumidade física de cada torcedor. O futebol, por exemplo, no Brasil, ele é a profissão de milhares e milhares de pessoas, entre jogadores e organizadores técnicos, aí vem massagistas, roupeiros, no assistente técnico, médicos, há toda uma estrutura econômica em torno de certas práticas esportivas. E a figura do consumidor não pode deixar de ser considerada como vossa excelência muito bem lembrou. Podemos colocar no enfoque dessas práticas esportivas a dicotomia fornecedor do espetáculo público e consumidor. E quando a Constituição fala de competência concorrente, legislativa, estabelece esse condomínio legislativo para legislar sobre determinados bens jurídicos, alguns deles, a Constituição diz que a legislação se fará no sentido protetivo. A Constituição usa o substantivo proteção. É o que faz essa lei. Protege o torcedor consumidor. Sem prejuízo, também disse vossa excelência, da autonomia das entidades esportivas, que são verdadeiras associações, protegidas, portanto, pelo artigo 5º da Constituição, porque a autonomia é imposta pela Constituição, ou preservada, ou garantida pela Constituição, é quanto à organização e ao funcionamento dessas instituições. Não é autonomia para ditar as regras do jogo. Não é autonomia para dotar essas instituições de um poder normativo, de um poder regulamentar sobre práticas esportivas. Absolutamente. Depois, subjaze o regramento constitucional um outro tipo de autonomia que a lei reforça. É uma autonomia implícita. É aquela que se traduz na proibição de um Estado aparelhar ideologicamente as entidades para alcançar objetivos políticos e ideológicos, objetivos que não sejam propriamente do esporte. Então, a lei impede esse apoderamento, essa apropriação das instituições, das organizações esportivas para fins ideológicos do Estado ou de eventuais dirigentes do Estado. A fim, Sr. Presidente, eu teria muita coisa ainda para dizer sobre esse tema do desporto, mas terminaria quando a vossa excelência começou, que é devido ao Estado fomentar práticas esportivas, formais e informais, mas como direito, como direito de cada um de nós, como direito de cada assistente, como direito de cada torcedor. E esse enfoque jurídico subjetivo, investindo os torcedores numa situação jurídica ativa, vossa excelência colocou muito bem como tratado de maneira constitucionalmente irreprocável pela lei agora posta em xeque. De sorte que eu cumprimento vossa excelência pelo acerto, pela judiciosidade do seu voto e também julgo improcedente a adem. Eu também vou me manifestar no sentido da improcedência da ação. Você já demonstrou bem que, ao tratar do desporto no artigo 217, o próprio texto constitucional estabelece claramente um dever geral de proteção, no sentido do dever do Estado de fomentar práticas esportivas, formais e não formais, como direito de cada um. E aí, desobservadas a autonomia das entidades esportivas, dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, a proteção e o incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Portanto, ao fazê-lo, claramente, ao exigir que o Estado atue aqui, obviamente que a Constituição não supõe uma ausência de atuação do Estado, muito menos uma ausência de disciplina normativa. Por outro lado, se houvesse qualquer dúvida, e dúvida não há em relação a isto, o próprio texto co-institucional, quando define as competências das entidades, a combater a união aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto. Portanto, a base para a legislação está claramente aqui fixada quanto à competência concorrente. Todos nós sabemos que decorre desse próprio modelo do artigo 24, a ideia de que a competência da união para legislar sobre essas chamadas normas gerais, como esclarece o parágrafo primeiro, que essa competência não exclui a competência suplementar dos Estados. Mas, daí então, vem a questão que já foi colocada de forma magnífica no voto de V. Excelência e depois considerada nas outras observações aqui trazidas pelos demais ministros. A ideia de que, muitas vezes, a imposição de uma regulação, de uma disciplina geral, universal, decorre da necessidade mesma de uma uniformização, de um tratamento uniforme. Se há exatamente uma imposição desse tipo, é nessa seara. Nessa seara em que envolve essa prestação desse serviço espetáculo e da necessidade de que haja a definição de responsabilidade de forma geral, de forma global. Não seria pensável, não seria admissível que nós tivéssemos, num campeonato nacional, por exemplo, disciplinas diversas sobre essa temática envolvendo o chamado direito do consumidor, o tente, o espectador e as responsabilidades dos eventuais aposentadores, prestadores. Portanto, isso exige uma disciplina uniforme. O tanto isso é verdade que, fora mesmo do contexto legislativo, também as próprias regras, e essa é uma área, inclusive, muito interessante, tem sido objeto de uma série de... 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 é... elucubrações por parte de importantes teóricos do direito à área do desporto e a sua autonomia. Tanto é que o notável Dordner, por exemplo, fala que aqui é um campo em que a autopilégia se realiza de maneira muito forte, muito evidente, se torna, por exemplo, o poder da FIFA, quer dizer, consegue conglomerar um número elevado de... de... países, né, que acompanham, federações que acompanham, né, muito mais até do que a ONU, e estabelece regras mais ou menos uniformes, né, e com um poder coativo enorme, né, vejo a dificuldade das discussões que nós estamos aí a assistir, quanto esse chamado Estatuto da... A lei geral. A lei geral da Copa, que na verdade é quase que uma disciplina mais ou menos universal, há modelos que se estabelecem mundo a forma, condição, e um tipo de acordo, de agreement, que se faz com uma organização, realmente, não seria assim reconhecida como uma organização internacional, mas talvez uma das mais internacionais das organizações. E no plano interno, é interessante o presidente verificar também que essa organização também se faz de maneira efetiva. Tanto é que repudia-nos a ideia, e o próprio texto funcional valida isso de uma certa intervenção do Estado em algumas áreas da atividade desportiva. Não entende o texto que o texto clama alguma intervenção, mas ao mesmo tempo também limita. Por exemplo, ao dizer no parágrafo primeiro, o Poder Judiciário só demitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após desgotarem-se a existência da justiça desportiva regulada em lei. Não se bem que ele gosta de fazer esse tipo de análise, mas, salvo um grande, é talvez o único ponto no texto constitucional que expressamente se faz uma ressalva àquela disposição quanto à proteção judicial de caráter universal. É um exemplo típico. Para realmente destacar a autonomia desse ser, e nós, de qualquer forma, incorporamos um pouco esse sentimento, o que é que consideramos como um jogo não muito fé, um recurso à justiça para essas questões de anulação das punições dos tribunais desportivos, e veja também a eficácia das decisões, muito rapidamente já se aplicam as suspensões e sem que haja lá muita discussão. Então, é um setor que realmente chama atenção por todas as suas singularidades. Mas, exatamente por isso, e tendo em vista, inclusive, a repercussão que esse tema envolve, desperta em todos nós, principalmente no Brasil, que não em vista a nossa sensibilidade para a questão dos portos, inicialmente para o futebol, mas hoje já ampliado para outras áreas, é que é importante mostrar, como a V. Exª mostrou no seu voto, a necessidade de uma disciplina minimamente uniforme e igualitária. Portanto, também aqui, eu não vejo, embora já tenha também feito cor às manifestações em outro momento, de que é preciso valorizar a autonomia dos entes federados, mas aqui eu não vejo esse dia, acho que há quase que uma imposição de uma disciplina normativa, uniformizada, para que nós não tenhamos dissensos nesse campo. Também, como o ministro Fouca, se gostar antes também já tinha destacado, eu tive um pouco de dúvida em relação a essa questão relativa à responsabilidade solidária. Mas não parece até que é uma opção técnica inevitável. A JURU e também acho que o Ministério Público chama atenção para o modelo preexistente do Código do Consumidor, mas que trabalha com essa ideia de responsabilidade solidária, talvez até estimulando uma atitude de prevenção. E hoje, aqui no esporte internacional, essa é mais ou menos a roda. Tanto é que se cancelam os jogos, quer dizer, pune-se às vezes o país, pune-se em determinado clube, de forma geral, por ali ter-se verificado atos de vandalismo, como ocorria, por exemplo, no futebol europeu, no futebol inglês. Pune-se o local, o estádio, ele deixa de ser palco, por exemplo, de atividades esportivas internacionais. Hoje é uma busca... Já se faz isso, né? Veja, há uma interdição, o próprio estádio, deixa de ser parte, o palco dessas atividades. Veja, portanto, que é uma tentativa de estimular, não a ascensão, mas uma atitude de prevenção, para que todos os dirigentes, todas as pessoas envolvidas nesse espetáculo, que é complexíssimo, possam tomar as medidas adequadas para desestimular essas práticas. E em prol da credibilidade, do próprio esporto, do desfoto como um todo, o Estado... Assim também, toda a questão, toda a discussão e a responsabilização dos clubes pelas chamadas torcidas organizadas, porque elas é que acabam, muitas vezes, causando esse tipo de dono generalizado. é um estímulo para essa responsabilidade. Portanto, é uma técnica que o legislador quis valer, se quis utilizar, para obter, talvez, não o resultado da responsabilização, porque o que não se quer aqui, é que ocorram essas tragédias, mas para que haja uma atitude ativa no que concerne à prevenção. De modo que, com essas brevíssimas considerações, eu também voto no sentido da improcedência, destacando esse aspecto que é realmente singular. A busca dessa autonomia e a disciplina que o texto constitucional, acredito, de forma muito feliz, conferiu a matéria nesse contexto de esporte. Até, para encerrar, eu lembrava que em uma das conversas, das muitas conversas que tive com o professor Peter Heddle, e eu, como sabe, inadepto do futebol, e ele, sem compreender qualquer coisa ligada ao futebol, eu dizia, mas existe uma identidade constitucional brasileira e ele, um pouco em tom de brincadeira, ele dizia, é, entre outras coisas, talvez, é no futebol. O futebol compõe essa alma mater do sistema constitucional brasileiro. E, de alguma forma, a gente pode perceber isto numa série de manifestações, a ministra Carmen Lúcia já falou nessa ideia da pátria de chuteira, algo, um kid de identidade, no que diz, de identidade nacional, no que diz respeito a essa questão ligada especialmente ao discurso, mas muito especialmente ao futebol. A questão da identidade de certas práticas, certas atividades, certas artes, que são portadoras de referência à própria identidade do país, está regrada pela Constituição no artigo 216. Eu sei, mas lembrou bem, ministro Peluso, o futebol não é identificado com o nosso país. Ele porta consigo uma referência de perfeita identificação com a nação brasileira. Daí, Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, o futebol no Brasil é um fenômeno político social. O futebol social, cultural, não é apenas um dado da cultura, da sociedade. O que Vossa Excelência citou magnificamente na metáfora de Nelson Rodrigues, a pátria de chuteiras. Eu acompanho a Vossa Excelência com essas brevíssimas considerações. Ministro Marco Aurélio, de acordo com o presidente. Ministro, o senhor do ministro. Senhor presidente, eu também entendo que as normas impugnadas revestem-se dependendo a legitimidade constitucional, que sejam elas analisadas sob a égide da cláusula que estabelece a discriminação constitucional de competências normativas no âmbito do Estado Federal, quer sejam elas analisadas sob a perspectiva do princípio básico da liberdade de associação, quer ainda sejam elas debatidas e discutidas em face do postulado da própria autonomia das entidades, das associações, das associações esportivas. É interessante que esse tema já se colocou e já se submeteu ao debate deste plenário quando do exame da DIN 3045, do que o próprio relatou, em 2005, apenas resultou prejudicada a ação direta em virtude de uma supervivente derrogação de regra inscrita no Código Civil. mas pudeu então destacar na aumenta daquele julgado o seguinte, a questão da autonomia dos entes de direito privado, inclusive das entidades esportivas, e o poder de regulação normativa do Estado, o postulado constitucional da liberdade de associação, a evolução dessa liberdade de ação coletiva no constitucionalismo brasileiro, as múltiplas dimensões da liberdade de associação, etc. e tal. O fato, senhor presidente, é que os fundamentos invocados de maneira muito competente pela agressão partidária autora por intermédio do seu ilustre advogado aqui presente, o doutor Vladimir Reale, ela sustenta que as regras legais em questão, tal como vossa excelência destacou em seu relatório, teriam resultado do extravasamento da competência legislativa da União na terra de desporto, além de estabelecerem uma indevida previsão de dupla sanção, transgredendo também a dimensão jurídico-constitucional da autonomia desportiva. A mim parece que os fundamentos em que se apoia o voto de vossa excelência afastam essa pretensão de impuncionalidade demonstrando a inocorrência desses alegados vícios. Antes de mais nada, o estatuto do torcedor, tal como enuncia sua emenda, o objetivo é estabelecer normas de defesa do torcedor. daí regras de direito civil que se impõem na estricta competência normativa da União Federal, que revelam a responsabilidade civil não apenas solidária, mas igualmente objetiva das entidades e associações desportivas que promovem os eventos, tanto quanto de seus dirigentes. e é evidente que esta verdadeira correlação que se estabelece entre o estatuto de defesa do torcedor e o código de defesa do consumidor resulta precisamente de um aspecto que me parece extremamente importante, que é a posição da absoluta vulnerabilidade do torcedor. Sob vários aspectos o torcedor tem a sua vulnerabilidade exposta a situações de lesão que este estatuto objetiva neutralizar. Na verdade, a função da regra de direito civil que consagra responsabilidade civil solidária e objetiva tem muito mais o propósito de inibir os abusos que se registram e de impor um comportamento adequado que deve se ajustar à conduta de cada um desses dirigentes esportivos. doutor lote, presidente, a previsão de sanções não incorre na regra que vega o bis inibim na medida em que são distintas as esferas de responsabilidade civil, de responsabilidade disciplinar e administrativa e responsabilidade penal. doutor lote, presidente, o princípio constitucional da liberdade de associação não configura, como todos sabemos, um valor absoluto em si mesmo e nem inibe, o que é importante, nem inibe o poder de conformação legislativa do Estado. Esse postulado, na verdade, não conferiu às associações, inclusive às associações desportivas, a progiativa que elas agirem a revelar das regras e princípios jurídicos inscritos nas leis e, notadamente, na Constituição da República. O grau de autonomia concedida do concedido ao ente associativo sequer priva o Estado de exercir de maneira inteiramente legítima as competências normativas que a Constituição, que a lei fundamental leiturou. De verdade, eu acho que ela tem uma confusão muito corrente que apareceu quando na discussão da chamada lei Pelé dizia que não podia haver disciplina sobre a organização dos clubes porque os clubes eram instituições de caráter social e que não podiam ser balizados pela legislação. Mas hoje, o próprio texto constitucional, quando assegura a liberdade de associação, já formula a possibilidade de disciplina legislativa, vamos dizer, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E depois, diz, a criação de associações na forma da lei ad-cooperativas independem da organização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Mas o preço constitucional não impede que o legislador estabeleça as bases estatutárias das associações. Então, porém, a declaração à disciplina do próprio civil. O próprio civil estabelece uma regulação normativa que subordinha o processo de institucionalização dessas próprias inviardades do direito privado. Eu, inclusive, não vou ler meu voto na íntegra, mas em passagem do voto eu aludo a um estudo que a vossa excelência fez com o advogado geral da União a respeito desse específico tema. Mas, na verdade, senhor presidente, a Constituição da República confere ao legislador um claro poder de conformação que permite ao Congresso Nacional atuar com relativa discricionariedade dentro de um espaço de liberdade decisória, justificando-se desse modo a opção estatal que levou a União Federal a instituir as normas legais ora questionadas que não transgredem, por isso mesmo, o postulado da liberdade de associação, qualquer que seja a dimensão positiva ou negativa sobre a qual se examinem essas regras. doutor Ladson, presidente, e ainda frisando esse aspecto que me parece importante, o princípio da autonomia das entidades desportivas, cuja matriz repousa no artigo 217, inciso 1º da Constituição, reflete no plano da evolução do nosso sistema constitucional, uma especial prerrogativa jurídica assegurada a tais agressões, e isso é inquestionável, em ordem a conferir-lhes aquilo que exclusivamente concernir a sua organização, estruturação e interno funcionamento, um espaço de livre e autônoma deliberação, respeitados, no entanto, os lineamentos derivados do desenho institucional fundados nas normas gerais, positivadas pelo Estado. Esse postulado, portanto, da autonomia das entidades desportivas, não se revelará oponível ao Estado naquelas matérias que, esclavazando os limites dos atos interna corpores, reiculam, como no caso, de modo inteiramente válido, normas jurais, inclusive normas de direito civil, como aquela concernente à definição da responsabilidade solidária e também objetiva na medida em que o Estatuto de Defesa do Consumidor, do torcedor, discurso-me, na medida em que o Estatuto de Defesa do Consumidor observa esse grande princípio que hoje propõe toda a legislação seria codificada que é o princípio e o risco é a teoria do risco portanto as entidades experteiras e os seus administradores devem assumir as consequências resultantes do risco da exploração daquela dada atividade e sempre em função de que? da proteção efetiva da pessoa do torcedor cuja vulnerabilidade se mostra manifesta e evidente. O regime jurídico portanto definidor das entidades desportivas em particular e das associações civis em geral não exonera tais entes do dever de observância das regras gerais emanadas da União como no caso subpenda o senhor presidente tal como aqui já foi ressaltado inclusive no voto da excelência e para reenorar uma passagem expressiva da advertência feita então por o ministro Gilmar Mendes em trabalho doutrinário das entidades desportivas assumirem o perfil de autênticas autonomias de verdadeiras províncias que se rivalizam com o próprio Estado o fato inquestionável portanto é meu juízo é de que tal como vossa silência de modo preciso estabeleceu em seu magnífico voto senhor presidente é de que a autonomia das agressões esportivas não confere a elas um regime de independência vale dizer de absoluta desvinculação jurídica em face da autoridade normativa do Estado especialmente naquilo que ao poder público compete disciplinar validamente mediante lei é que como sabemos todos a autonomia por mais ampla que seja não significa independência total em relação ao Estado a quem não se pode inibir o exercício legítimo da prorrogativa institucional de conformação de que dispõe o legislador para estabelecer em sede de legislação a disciplina normativa geral de matérias tais como aquelas elencadas e consubstanciadas nas regras ora impugnadas o fato que as entidades desportivas também elas estão sujeitas no que se refere à regência normativa estabelecida pelo Estado ao ordenamento jurídico positivado em sede legislativa pelo poder público a cláusula constitucional da autonomia portanto não pode ser invocada ao contrário do que sustenta a agrameação partidária autora da apresentação para excluir as organizações desportivas da necessária observância das regras fundadas na legislação positivada posta no caso específico pela União Federal como se tais agrameações desportivas fossem entidades marginais invenças e imunes e não o são a ação normativa do Estado o sentido inequívoco que decorre da norma inscrita no artigo 217 inciso primeiro da Constituição que assegura as agrameações esportivas a autonomia para definir sua estrutura interna sua organização e o seu funcionamento não permite ampliar o conceito de tal prerrogativa para não incluir matéria que por dizer respeito a normas gerais subsume-se por isso mesmo ao princípio constitucional da reserva de parlamento a encerrar a noção segundo o magistério da doutrina de que sob a égide do postulado da reserva de parlamento compreende-se o conjunto de matérias ou de hábitos materiais que devem ser objeto de regulação através do poder legislativo em forma de lei eu aqui também desenvolvo mais sobre o exemplo que me parece esse um ponto extremamente delicado que foi suscitado nesta sede de controle abstrato desenvolvo mais o tema referente à questão da autonomia das entidades desportivas e concluo também com essas observações do meu voto para aderir interiormente aos fundamentos do doutor voto que vossa excelência preferiu também destacando aquilo que vossa excelência mencionou na parte final do seu voto refiro-me à regra escrita no inciso primeiro do artigo oitavo do estatuto de defesa do proceder essa regra não impõe as entidades desportivas o dever de elas participarem de competições durante pelo menos dez meses no ano ao contrário de acordo com o calendário anual de eventos oficiais essa é uma regra de garantia que assegura a essas entidades tal faculdade portanto é uma regra que longe de afetar ou complementar a autonomia das entidades desportivas na verdade vem em seu próprio favor acompanha integralmente o magnífico voto de vossa excelência e em consequência julgo improcedente a apresentação direta o programa resultou o programa julgo improcedente a votação suspenda a sessão por 20 minutos